Olá gente, tudo bem com vocês? Boa noite para todos, boa noite para todas. Aqui quem fala é Fabio Moraes, engenheiro agrônomo da Universidade Orgânica. É um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente tratar de um assunto bem legal que tira dúvidas sobre o módulo 1 do Tomate Orgânico Fácil. Mas antes disso eu queria saber se o som está bom para vocês, que hoje aqui houve um pequeno problema técnico aqui, o provedor de internet me deixou sem internet aqui, eu tive que dar um jeito e usar a internet aqui do meu sogro. Então, graças a Deus até agora, a gente está com uma conexão legal, para mim aqui, meu retorno, estou com um áudio bem legal. Então vamos lá, consegui o microfone aqui com fone de ouvido, acho que o áudio melhorou um pouco da última ao vivo que a gente fez para vocês. Deixa eu ver quem está aqui na sala para a gente começar logo, se o povo está chegando aqui. Boa noite, Enio. Boa noite, Roque. Boa noite, Ronaldo Reis. Vamos chegando, pessoal, para a gente começar. Ok? O som está legal para vocês aí, o áudio. Estou vendo aqui no retorno que está legal. Ok? Mas mesmo com todas as dificuldades, a gente vai ter hoje a nossa aula UO ao vivo, tratando de um tema bem legal aí, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês sobre as seis aulas do módulo 1 do curso online Tomate Orgânico Fácil. Ok, gente? Está chegando o pessoal aí. Queria que vocês comentassem aí se o som está bom, se o vídeo está bom para vocês aí. Ok para a gente começar. Está bom, gente? Vamos lá? Aqui para mim está legal. Comente aí para a gente começar. Já tem... Ana Lia chegou na sala agora. Boa noite, Ana Lia. Tudo bem com você? Deixa eu tirar aqui. Para a gente começar, ok? Eu tenho oito pessoas aqui na sala já. A gente já vai começar, porque eu tenho até, no máximo, aí 40 minutos para a gente falar e depois a gente tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, eu separei algumas perguntas aqui. Vou deixar para vocês aqui. Algumas perguntas que foram feitas tanto no canal da Universidade Orgânica, quanto no canal do nosso parceiro, Fernando Pereira, da Universidade do Somos Verdes, do canal Somos Verdes no YouTube. Então, eu separei algumas dúvidas aqui. Eu vou responder essas dúvidas. O que eu não souber, eu procuro para depois a gente responder. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. O pessoal chegou. Os sons e os vídeos estão bons. Ok, beleza. Então, vamos começar para a gente não perder mais tempo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Moraes, da Universidade Orgânica. Sou engenheiro agrônomo, trabalho como extensionista rural no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. E tem esse projeto chamado Universidade Orgânica. Ok? Então, vamos lá. E o objetivo da aula de hoje é a gente falar sobre o módulo 1 do curso online, que está disponível lá, tanto no canal da Universidade Orgânica, quanto no canal Somos Verdes. Eu e o Fernando Pereira, a gente tem uma parceria muito legal. O Fernando Pereira, ele é técnico em jardinagem, pelo Instituto Brasileiro de Jardinagem. E eu sou engenheiro agrônomo. Então, a gente se uniu para ir fazer um conteúdo realmente de qualidade para vocês. Ok? Então, as perguntas que vocês enviaram, através dos comentários lá do canal do YouTube, sobre o módulo 1, eu selecionei algumas, algumas dúvidas que eu achei legal, para responder aqui para vocês. Ok? E se vocês quiserem mandar as dúvidas de vocês, vocês podem mandar. Ok? Vamos lá, então. Primeira pergunta. O SRS fez essa pergunta. Boa noite. Já tentei plantar tomates várias vezes, mas, infelizmente, pegavam praga da noite para o dia. E amanhecia morto. Fiz de tudo para combater a praga, usando a plantação, na plantação leite, vinagre de maçã, detergente, entre outros. E não deu solução. Perdi minha plantação. Meu tempo e investimento financeiro. É uma planta muito difícil de sustentar. Vou assistir os vídeos para saber ainda se vale a pena plantar. Bem, quando se trata de tomate, o tomate é um pouco mais sensível, principalmente a questão da umidade e da temperatura. Mas, quando se pensa em plantar tomate, a gente tem que pensar no solo. Não só no tomate. Nós temos que pensar no manejo ecológico do solo. Porque um solo saudável, você tem grandes chances de ter uma planta saudável. E a primeira coisa que a gente pensa, quando vê uma planta de tomate doente, ou atacada por fungo, ou por insetos praga, é achar uma solução rápida. Achar uma solução imediatista. Sem perceber, às vezes, que o solo está mal manejado, está mal adubado. Então, a utilização de adubos químicos, sintéticos, em grandes quantidades, você enfraquece a planta. Tanto a supernutrição, quanto a subnutrição, a planta fica susceptível a doenças e a praga. Então, a primeira coisa que fazer, a fazer, é fazer uma adubação bem feita. que eu diria que 90% dos casos de ocorrências de pragas e doenças, é o solo. É uma malnutrição da planta, é um solo degradado. Essas soluções, baseadas em utilização de produtos, é uma solução que deveria ser a última coisa a ser utilizada. tanto em cultivos comerciais, quanto em cultivo caseiro. Então, se você tem um solo bem adubado, a planta fica nutricionalmente equilibrada. Tá bom, gente? É uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Vocês podem fazer perguntas aí, à vontade, que depois eu vou responder. Pode fazer pergunta lá também, no canal do YouTube, aqui, pra gente, tá? Vamos lá. Vamos pra próxima. O Victor, a Vitória Mandala, MS, perguntou, Adorei. Gostaria de saber, o que é esse fungo branco que aparece nas folhas? Como pinta preta de pó branco, tenho aqui, e estou tentando combater com o NIM. Mas tá difícil, obrigado. É, provavelmente, como ela não mandou imagem, não tem uma foto, provavelmente, quando ela fala pinta de pó branco, muito provavelmente, é um fungo chamado oídio. Ele fica na folha, semelhante a um pó branco, um talco, digamos assim. Então, todos os fungos, gente, eles são mais susceptíveis, são mais favoráveis ao aparecimento, quando tem umidade alta, e temperatura. Fungo adora a umidade, e adora a temperatura. Fungo adora isso, entendeu? Então, umidade alta em temperatura, o fungo adora. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no seu tomateiro, é evitar molhar as folhas, molhar a planta toda. Claro que se der uma chuva, e dependendo do sistema de produção que você tem aí, um sistema de produção de tomate a campo aberto, não tem jeito, vai chover e vai molhar as folhas. Mas, o plantio de tomate em estufa, é possível você controlar de uma maneira mais eficaz, é essa questão das doenças. Ok? Então, pode controlar, tem vários produtos que podem controlar isso, mas, geralmente, a umidade alta, água nas folhas, evitar bater água nas folhas, então, o oídio é bem comum em tomateiros. Tá bom? Alguma pergunta mais que vocês têm aí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Todo mundo assistindo. Vamos lá? Vamos para o próximo. O Predador Sniper pergunta, reparei que tem algumas mosquinhas morando entre os vãos da terra, dos meus brotos de tomate, né? Provavelmente. Isso é ruim? Devo me preocupar? Como se protege os brotos dessas moscas? Bem, é comum as pessoas ficarem muito preocupadas de qualquer inseto aparecer, né? Geralmente, essas mosquinhas, dependendo do tipo de mosca, é difícil você dar um diagnóstico com a mosca que é. No tomate, existe a mosca minadora das folhas. A mosquinha, ela, ela, a mosquinha fêmea pousa sobre as folhas, coloca o ovo, essa larvinha eclode e começa a fazer minas, né? Galerias nas folhas. Essa é a mosca minadora. Mas, como ele falou que essa mosca, ela está próximo à terra, provavelmente, aí, é um inseto, é um inseto que se alimenta de matéria orgânica, né? Não tem muito se preocupar, ok? Mas, a descrição dele não dá muita pista do que seja. Mas, tem a mosca minadora, que é um inseto muito preocupante, né? É um inseto bastante voraz, que ataca folhas, que faz galeria das folhas, das larvas, né? Da mosca minadora. E, também, em alta infestação, ela pode atacar os brotos, pode atacar ramos mais novos, até os frutos, né? Mas, isso aí, é uma, é uma questão que não dá para discernir aqui, que tipo de mosca é. Mas, geralmente, as pessoas que não, são mais leigas, qualquer tipo de inseto, que elas veem no solo, né? Acha que é uma coisa preocupante, tal. Mas, pela descrição dele, não me parece ser uma praga bastante, não me parece ser um inseto importante para se preocupar, ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá, o som está baixo. vou, se dá para consertar um pouco aqui, se aumentar o, ver se melhorou. O Magno está falando que o som está baixo. Deixa eu ver aqui. O Enio, é, ele falou, aqui no Sul, Paroídio, aqui no Sul, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, o do Enio aqui. Aqui no Sul, Paroídio, usamos 3 gramas de bicarbonato de sódio em 10 litros de água sem cloro. Ok, tranquilo. Dá para usar também a calda sulfocal, que é um produto à base de sulfato de cobre e cal. Tem vários produtos. O óleo de Ninho mesmo, já foi provado que ele tem um efeito fungicida bem interessante, né? Mas, o importante é que na agricultura orgânica, no cultivo de tomate orgânico, a aplicação de produtos deve ser a última alternativa. Então, você tem várias, várias estratégias para ser utilizada. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, ok? Deixa eu ver mais um aqui. O Ramo Verde Orgânicos tem uma horta urbana, estou praticando agricultura orgânica em dois lotes de 10 por 30. Excelente. Aliás, a agricultura urbana está crescendo imensamente. É um ramo aí, o pessoal está ganhando um dinheirinho extra aí com hortas urbanas. Aqui mesmo onde eu moro, no meu bairro, deve ter umas 4 ou 5 hortas urbanas. Bem interessantes. Não são totalmente orgânicas ainda, mas estão aí caminhando para o orgânico. Beleza? Vamos lá? Vamos iniciar, vamos continuar aqui. Vamos lá. O Denis Amaral. E como não sabe se não vai vir azedo com problemas em proteger a planta? Eu não entendi muito bem. Isso aqui é da aula de variedades de tomate, né? Quando eu falei sobre a questão de uso de híbridos, uso de variedades e híbridos de tomateiros na agricultura orgânica. Ok? Vou só dar uma passada aqui. O que é um híbrido, né? O que é uma variedade? Na verdade, um híbrido é o cruzamento de duas ou mais linhagens de tomate, né? Cada linhagem tendo algumas características boas para o agricultor e boa para o consumidor. Então vamos dizer que a gente tem duas linhagens. Uma linhagem do grupo A e uma linhagem do grupo B. A linhagem do grupo A tem frutos mais doces, porém ela é mais atacada por insetos. Quer dizer, ela tem uma susceptibilidade ao ataque dos insetos. A linhagem do grupo A. O grupo B, a linhagem do grupo B, ela tem um fruto um pouco mais ácido, só que ela suporta mais, ela tem mecanismos de defesa a insetos. Então, como que eu posso unir, né? É ter uma planta nova, um híbrido, unindo, tendo essas duas características vantajosas, que é fruto mais doce e ser resistente ao ataque de doenças. Claro que eu estou explicando para vocês de um modo mais simples. Claro que você cruza várias linhagens, as empresas que detêm aí os híbridos, tem várias linhagens, aquelas cruz, cada linhagem com suas características, mas de uma forma bem simples é assim. Então, a linhagem do grupo A cede o pólen para a linhagem do grupo B, de modo que a linhagem do grupo A é uma linhagem masculina e a linhagem do grupo B é uma linhagem feminina. Sendo a dos do grupo A fornecendo o pólen para o grupo B, o resultado vai ser você vai coletar frutos da planta B, da linhagem do grupo B e replantar. Olha o trabalho que dá. Você vai replantar e vai avaliar os frutos. Essa geração, essa primeira geração, é o híbrido formado entre a linhagem do grupo A e a linhagem do grupo B. Pode ser que, nesse cruzamento natural, digamos assim, o fruto tenha essas características. Pode ser que não. Pode ser que tenha que fazer mais cruzamentos. Daí que surgem os híbridos. Ok? Então, não é garantido. São anos de pesquisa. As empresas, os pesquisadores, fazem esses cruzamentos controlados para dar a origem a um híbrido. Agora, vamos voltar lá à pergunta do Denis. Agora, como não sabem que vão vir azedo, são só testes. São só testes. Tem que fazer o teste, tem que fazer cruzamentos, chama de retrocruzamentos. Isso é um termo mais técnico do melhoramento genético. Eu sei que essas empresas têm as linhagens, todas catalogadas, cada linhagem com suas características. Então, elas detêm o monopólio, digamos assim, desses híbridos. Pode plantar híbrido na agricultura orgânica? Tranquilo. Só não pode plantar transgênico. Ok? Não sei se vocês entenderam, mas de um modo mais simples, é assim. E ele perguntou que... Como os pesquisadores vão saber que o tomate não vai vir azedo? Eles não têm como saber previamente. Eles fazem os cruzamentos e o resultado, os frutos, eles vão testando, fazendo testes de aceitabilidade, fazendo testes de degustação, e testes também com os insetos, para ver se aquele híbrido ele agregou aquelas características desejadas. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Legal. Vamos lá. O Magno... Beleza, Ramo. Ramo verde aqui, ó. Parabéns pelo trabalho. Tenho um canal também com essa e vejo o que posso melhorar em minha produção. Beleza. Vou com certeza. Vou lá hoje. Pergunta do Magno. Quando plantamos o tomate, algumas vezes, ele murcha. O que fazer para evitar isso na horta? E se fosse uma horta maior? Bem, tem uma doença muito complicada no tomate, a murchadeira. Você observa os tomates, as plantas do tomate ainda verde, e começa a murchar. Então, é uma doença que é de difícil controle. Às vezes, o agente patógeno, a doença está no solo. Então, você tem que trocar a plantação de lugar. Existem alguns híbridos que são resistentes a esse tipo de doença. Então, a única coisa é você escolher, escolher a época certa de plantio, escolher áreas não sujeitas a encharcamento. É muito importante. Então, provavelmente, essa murcha que dá é uma doença chamada murchadeira. Plantei um tomate cereja. Deu muito azedo com a semente que peguei com a agricultora. É. Aí, quando você pega uma semente assim com a agricultora, quando não tem uma seleção muito rigorosa, pode acontecer isso mesmo. Ele gostou muito do tomate cereja, muito doce, com a durabilidade de muitos dias. Eu recomendo para vocês, para quem está começando, comprar sementes de empresas já idôneas no mercado, de preferência sementes orgânicas ou sementes convencionais não tratadas. Ok, gente? Vamos lá, vamos para frente. São 10 para as 9 já. Vamos lá. Duas perguntinhas aqui. Breda Borda. Só vejo essa marca de sementes na internet. Onde moro, não consigo encontrá-la. Bem, a questão de sementes para o cultivo orgânico, semente de tomate, é o semente em geral. Ainda existem poucas empresas no mercado que oferecem sementes orgânicas, principalmente de tomate. O que você pode fazer quando você está querendo plantar uma horta orgânica, principalmente de tomate? Você pode comprar sementes convencionais não tratadas. Mas, é permitido ainda o uso dessas sementes. O que acontece? Observe no envelope que as empresas escrevem, é a palavra livre de agrotóxicos. Então, essas sementes não são tratadas com agrotóxicos. Existe uma diferença de semente tratada, de convencional não tratada, de semente orgânica. A semente tratada, ela é tratada geralmente com fungicida na semente. A semente até vem com a cor avermelhada, então é tratada com fungicida. A convencional não tratada, a semente é beneficiada, mas não é tratada com agrotóxico, com fungicida. Apesar de todas as plantas serem cultivadas no sistema convencional, tratada com agrotóxico, porém, as sementes não são tratadas com agrotóxico. Essas são as sementes convencionais não tratadas. As sementes orgânicas certificadas, todo o processo produtivo da semente, que deu origem àquela semente, desde a planta mãe, até a coleta do fruto, o beneficiamento, todo o processo foi certificado. Então, todo o processo de produção da semente não foi utilizado agrotóxico. Então, existem três. sementes convencionais, convencionais não tratadas e sementes orgânicas. Como você não tem no mercado muita disponibilidade de sementes orgânicas de tomate, você pode utilizar a semente convencional não tratada. Existem hoje muitas empresas, muitas não, algumas, que têm sementes de tomate convencionais não tratadas. E pode também usar híbrido de tomate, não tem problema. Ok? Vamos lá. A Horta Top Brasil falou, legal, mas o número de sementes é falso, infelizmente. Já as sementes de outros países vem certinho. É, essa questão de quantidade de sementes no envelope é um pouco complicado, porque você imagina você ter uma máquina que possa contar aquelas sementes de tomate pequenas, sementes de alface, né? Ali, às vezes, vem até mais sementes do que o indicado no envelope. Envelope, às vezes, vem 3 gramas de semente, vem 0,4 gramas de semente, então, 250, 300 sementes de tomate aí no envelopezinho, aquele envelope mais... que os agricultores urbanos plantam. Mas ele tem 10, tem envelopes de 10 gramas, tem lata de 100 gramas, de 200 gramas de sementes, mas essa questão, aqui no Brasil, é complicado mesmo, né? Eu nunca parei para contar quantas sementes tem, não, mas agora eu vou parar para contar quantas sementes, tá? Vamos lá, alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente... Vamos lá. Deixa eu ter uma pergunta aqui. pessoal, vocês estão gostando da live? Tem que melhorar um pouquinho. O que vocês estão achando aí? Ah, tá. O Magno falou uma coisa legal aqui. Vamos lá. A enxertia no tomateiro, quando o pequeno resolve a questão da murchadeira? Resolve. Resolve em parte. as vezes você tem aí um cavalo, né? Que a gente chama que é a parte que vai ceder a raiz para a planta híbrida, né? Que aí a enxertia já é um pouco mais cara. Você tem aí mudas custando dois reais, três reais, mudas de tomate enxertada, né? Resolve o problema, sim. Mas já é uma tecnologia mais avançada, é um custo maior, mas resolve. Inclusive, você pode plantar no sistema orgânico, não tem problema. O custo da muda vai ser maior, só que você ganha na questão da resistência à doença. Já existem aí viveiros trabalhando com mudas de tomate enxertadas, ok? O que é muda de tomate enxertada, gente? Você trabalha um porta enxerto mais resistente, mais rústico, né? E enxerta uma planta mais produtiva, um híbrido mais produtivo, né? Faz um enxerto de duas variedades, né? Um porta enxerto mais resistente, que vai dar suporte, vai ter uma raiz ali, vai ter uma raiz mais resistente àquela condição de solo, àqueles fungos, e vai ser enxertada naquela parte uma variedade mais produtiva, né? de tomate. Aí vai ser enxertada, esse tomate vai ficar mais resistente porque tem um porta enxerto, né? Um porta enxerto mais resistente. deixa eu ver a pergunta, faz de novo aí, o Ribaski, né? Não viu minha pergunta, deixa eu ver aqui, Ribaski, é muita pergunta, toma aí. Deixa eu ver aqui, faz de novo a pergunta, Ribaski, deixa eu perguntar aqui, Magno, eu mesmo posso fazer um enxerto em casa? Eu acho difícil, porque o material, o porta enxerto é um material bastante específico, né? Então você vai ter que achar um porta enxerto resistente, um material resistente, para poder fazer o enxerto, mas pode tentar, né? O Ribaski fez uma pergunta aí, pessoal, fala para ele fazer de novo, deixa eu ver aqui, ah tá, ah tá, achei aqui, porque meus tomates não desenvolvem bem, os pés ficam pequenos e com caldos finos, fiz adubação química de NPK 10, 10, 10. Bem, os pés não desenvolvem, fica fino, o tomate, ele precisa de mais de 5 horas de luz por dia, se o pé fica fininho, cresce muito vegetativamente, possivelmente, se o tomate não está recebendo muito sol, né? Não está recebendo muito sol, se o caldo está fino, a planta está buscando o sol, né? E tem que ver se a condição de solo também, se está muito encharcado, ou se está muito seco, entendeu? Então pode ser vários problemas, mas eu arriscaria dizer que ele está um pouco com falta de luz, ok? Então o tomate com falta de luz, ele vai crescer muito, vai ficar muito fino, ele vai começar a querer vegetar, ele não vai soltar caixa, não vai soltar inflorescência, né? E vai querer vegetar. Então esse pode ser o problema, tá bom? Vamos lá. Pessoal, se eu não responder todas as perguntas aqui, você pode mandar para mim, tá? Lá no canal do YouTube, lá no canal não, no grupo do Facebook da Universidade Orgânica, é só digitar Universidade Orgânica, lá para você ir no grupo do Facebook, você pode entrar em contato comigo lá também, tá? Vamos lá. Vamos voltar. Val Orgânicos, obrigado pela aula, estou fazendo experiência aqui no meu quintal em vasos, está dando super certo. Eu primeiro comecei transformando meus resíduos orgânicos, são muito em adubos, adubo orgânico, daí por bastante sementes de tomates, nascem bastante espécie de tomates, sem eu mesmo me preocupar em correr atrás de sementes. Você deseja comprovar vegetar, talvez meu vídeo, só tinha medo dessas sementes pudessem ser transgênicas, como reconhecer ou saber se as sementes estão transgênicas? Não tem jeito, é só fazendo uma análise química dessas sementes, mas sementes de tomate ainda aqui no Brasil não tem transgênico. Rei da roça, amigo, as melhores sementes são híbridas, são resistentes às maioria das pragas, tirando assim como você faz da terra. Não necessariamente as melhores sementes são híbridas, Rei da roça. As sementes híbridas você pode utilizar no sistema orgânico, mas hoje já existem variedades, quem chama de variedades crioulos de tomate, que são cultivadas há décadas para os agricultores que são resistentes a certas doenças e insetos. E essas variedades crioulos, no caso aqui no Espírito Santo, a gente tem cerca de umas 10 variedades crioulos de tomate que são adaptadas às condições aqui do Espírito Santo. As condições de clima, as condições de solo, algumas resistentes, igual falei, resistentes à doença, resistentes à praga, e não necessariamente os híbridos são melhores. Mas você também pode usar um híbrido aí no sistema orgânico. Beleza? Vamos lá. Aqui o Jefferson Santos perguntou a respeito daquela, da aula que a gente falou sobre o processamento de sementes. Quais tipos de sementes pode ser feita essa técnica? Aquela técnica de processamento de sementes, você tem sua própria semente. Você pode fazer com tomate, pode fazer com pimentão, pode fazer com pimentas, pode fazer com berinjela, pode fazer com giló, né? É só achar o tempo certo de fermentação para cada uma. O tomate são de 3 a 4 dias de fermentação. Para quem não assistiu a aula ainda, lá no canal, está a aula de como obter sua semente de tomate. Ok? Vamos lá. Ok, gente? Perguntas? Estou aberto a pergunta de vocês aqui para a gente terminar. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores do canal. O Jorge Moreira da Corsa, o Marcos Gonçalves, o Antônio Ducati, que está aqui na live, creio eu, Raimundo Roque também está aqui na live, apoia a gente, apoia a Universidade Orgânica, a Silene Vieira, o Paulo, Paulo Nishimoto, a Débora do B, o Zé Ricardo Guimarães, a Cristina Reis e a UOL Solution. Apoia essa iniciativa da Universidade Orgânica. E se vocês quiserem, que estão aqui, quiserem apoiar também, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Eu acho que já está lá o link, né? Apoia-se Universidade Orgânica. É bem legal. Vocês vão gostar. Ok? E os apoiadores aí têm acesso, a materiais exclusivos, né? Inclusive, a gente está criando um grupo agora no Facebook exclusivo para os apoiadores. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de vocês aqui. Porque eu prometi que não ia ultrapassar os 40 minutos, né? Eu tenho que cumprir. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Daniel fez uma pergunta, Daniel Ribeiro, fez uma pergunta bem legal. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver vocês. Ok. Daniel Ribeiro fez uma pergunta bem legal. Quais as plantas mais indicadas para consorciação com o tomate? Como eu falei para vocês, o tomate, ele é uma plantinha mais um, complicada de se cultivar no sistema orgânico, mas não, nada de impossível, né? É só um pouco mais complexo, você tem que estudar, utilizar várias estratégias para conviver com os insetos, conviver com as doenças. Mas as plantas mais indicadas, a ruda, uma planta repelente, alecrim, que é uma planta repelente, coentro, cebolinha, salsa, hortelã, serralha, o coentro é excepcional porque ele atrai alguns inimigos naturais, atrai moscas, moscas predadoras, atraem joaninhas que podem se alimentar de pulgão, pode se alimentar de ácaros, né? Então, o que eu estou lembrando aqui agora é a ruda, alecrim, cebolinha, o cravo, aquele cravo, a cravina, o cravo de defunto, coentro, já falei, a salsa, já falei, alface, você pode consorciar tranquilo com tomate, a cebolinha, já falei, então, existe inúmeras plantas que você pode consorciar com tomate, beleza? Antônio Ducati, estou com besouro tipo elefantinho nos tomateiros, bem, cada região pode ser atacado, o tomate em cada região pode ser atacado por insetos diferentes, não necessariamente esse inseto vai causar o dano, às vezes o inseto aparece e depois ele sai, entendeu? Mas manda foto para mim, tira uma foto aí, Antônio, manda para mim, porque às vezes aqui na minha região não aparece esse tipo de inseto, então para mim é novidade, então manda foto para mim para dar uma olhada. Tá, vamos lá, como combater o Ribasque, Fete, perguntou, como combater a larva minadora de forma orgânica? agora eu falei, várias estratégias, utilizando essas plantas como eu te falei, armadilhas coloridas, amarela, armadilha amarela, armadilha adesiva colorida, amarela e azul, óleo de nin, produtos a base de bacilos surgientes, agentes biológicos, uma bactéria, produtos a base de metarrisium, que é um fungo, nunca uma estratégia sozinha, no sistema orgânico você nunca utiliza uma estratégia sozinha, se você utilizar uma estratégia única para conviver com essas doenças, com os insetos, não vai para frente, então você tem que usar várias estratégias combinadas em algumas regiões, se utilizam até predadores, parasitoides, de insetos, fazem liberações de uma vespinha que parasita o ovo, então nunca é uma estratégia sozinha, são várias estratégias, né? Exatamente, o ramo verde aqui fazendo consórcio com o coentro, excelente, o coentro é excelente, né? Planta um pouco antes o coentro, depois entra com tomate, porque vai deixar o coentro entrar na floração, que ele atrai muitos insetos benéficos, o coentro e o cravo também atrai, atrai. Ô Magno, a proporção é o seguinte, eu não sei que de cabeça não, mas meio por cento, né? Concentração, começa com 0,3% de concentração, vai aumentando até 1%, né? A concentração, mas eu não sei aqui, eu posso ver para você aqui, não sei de qual a concentração exata não, mas eu te garanto que você começa com 0,3% e vai até 1%, dependendo aí do tipo de inseto que você quer combater. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas aqui, vamos até 9,10 e a gente encerra, tá pessoal? As perguntas que eu não respondi aqui, eu respondo depois, ok? Deixa eu ver se tem mais aqui, mais alguma pergunta, pessoal? mais alguma coisa? Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês aí e pedir uma ajuda a todos vocês, né? Se vocês já são apoiadores da Universidade Orgânica, eu agradeço muito, se vocês não são ainda, conheça lá, na descrição do vídeo, lá tem um link chamado Apoia-se Universidade Orgânica, vocês clicam lá e com uma pequena contribuição, você já começa a fazer parte da Universidade Orgânica, começa a ter aí algumas recompensas exclusivas para você, fazer parte do grupo do WhatsApp exclusivo da Universidade Orgânica, ter uma consultoria exclusiva com os agrônomos, agrônomos da Universidade Orgânica, então, compartilhe com os amigos, né? Esse projeto incrível que a gente está deixando disponível para vocês. Então, outra coisa, eu quero deixar um convite também, no domingo que vem, se Deus quiser, a gente está começando a primeira série, chamada série Certificação Orgânica, para quem deseja começar a vender alimentos orgânicos. Então, vão ser seis videoaulas, ao vivo, na semana que vem, a gente vai ter, no dia 18, no domingo, vai ter Como Vender Alimentos Orgânicos, essas aulas vão ser transmitidas no grupo do Facebook, ao vivo, né? Não vai ser aqui no YouTube, vai ser no grupo do Facebook, então, portanto, para assistir, você vai ter que ser membro do grupo, lá eu tenho condições de dar uma atenção maior para vocês, então, vai ter uma série de seis vídeos, começando no domingo, às quinze horas, né? No dia dezoito, se eu não me engano, vai ser Como Vender Alimentos Orgânicos, é a série Certificação Orgânica, vou falar de todo o processo de plano de manejo, para você começar a vender alimentos orgânicos, tanto o agricultor, quanto a pessoa que compra do agricultor, que tem uma pequena agroindústria, o supermercado, quais os passos para começar a vender alimentos orgânicos,